O baju tem medo do escuro, o baju... Jornalista Jorge Madeira, essa sua coragem de leão que está a mostrar agora e a mandar um monte de bocas a cuspir para onde é que esteve? O senhor já é jornalista há mais de 30 anos Esses 30 anos, o senhor é tão corajoso, um jornalista que merece prémio Pulitzer, que merece todas as premiações e distinções internacionais Cadê a sua coragem até 2017 para mandar bocas? Nós não acordamos de um sono de 30 anos, não estávamos embalsamados e acordamos A Angola não começou ontem, essa sua coragem de leão de jornalista para mim é que merece prémios para falar e criticar A mim, XZ dos Santos, quando XZ dos Santos era presidente, cadê? Nunca ouvi na rádio fazer isso Fala então da filha de João Lourenço, que entrou no Ministério das Finanças de paraquedas, sem concurso público, vinda da universidade Fala, usa essa sua coragem de leão de jornalista destemido Ataca a família Lourenço Vamos ver então, onde é que está esse jornalista que merece os prémios todos José Manoel Pinto, você é baju É baju Faça o seu trabalho Ok? Quer se engraxar Na malta da bofia Para se mostrar como muito engraçadinho Muito bonitinho Continua o seu trabalho O baju tem medo do escuro O baju Continua A todos demais Um dia abençoado E aí o baju do plantão Está a doer Põe a gelo Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.